O motociclista infelizmente morreu após bater em uma carreta na MG 184 lá em Alterosa. Põe no ar. O acidente com vítima fatal aconteceu no quilômetro 37 da rodovia MG 184 na cidade de Alterosa. O motorista da carreta de 54 anos contou para a Polícia Militar Rodoviária que seguia de Alterosa para a Conceição da Aparecida e que fez uma ultrapassagem, quando do outro lado viu o motociclista vindo. Para evitar a batida, ele jogou a carreta do lado esquerdo da pista. O motociclista jogou do lado direito, só que mesmo assim, ainda de acordo com a polícia, eles não conseguiram evitar a colisão. Com isso, o corpo do motociclista de 23 anos foi arremessado em uma estrutura de aço que fica às margens da rodovia.